As vacinas contra a Covid começam a ser testadas em crianças e adolescentes em todo o mundo. E uma das boas notícias vem da Coronavac, a vacina produzida pelo Butantan. Estudos preliminares mostram que ela é segura e capaz de promover uma resposta imunológica maior em quem tem menos de 17 anos. Bruna tem 16 anos e não vai para a escola há um ano e sabe que só tem um jeito da vida voltar ao normal. A vacina, com certeza, porque é um dos meios comprovados cientificamente mais eficazes. A mãe fica apreensiva. Se a filha fosse vacinada, ficaria mais tranquila. Nós temos visto aí pelos números, pelas reportagens, que está afetando pessoas jovens. Então todo mundo é risco hoje em dia, né? Então todo mundo precisaria tomar a vacina o quanto antes. As vacinas disponíveis e aplicadas em todo o mundo começaram a ser testadas em crianças e adolescentes há pouco tempo. Esse grupo não é considerado de risco porque a incidência da covid é considerada baixa em relação a adultos e também idosos. A Sinovac, empresa chinesa parceira do Butantan na fabricação da Coronavac, já começou os testes na China. Participam 500 voluntários entre 3 e 17 anos às fases 1 e 2 da pesquisa. Os dados são preliminares, mas indicam que os níveis de anticorpos desencadeados foram maiores do que aqueles observados nos adultos em ensaios anteriores. Esses resultados que foram obtidos agora, que foram extremamente favoráveis, demonstraram que a vacina gera uma resposta imune muito potente e é igualmente muito segura em essa população de 3 a 17 anos. Devem ser apresentados inicialmente para a agência regulatória chinesa, a NMPA, e posteriormente são apresentados para a Anvisa. Conforme as avaliações das agências regulatórias, serão verificadas se precisam de estudos adicionais e como devem ser feitos esses estudos adicionais. Não necessariamente esses estudos serão feitos no Brasil. No Reino Unido, a vacina da Oxford-AstraZeneca também começou a ser testada em crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos de idade. Já a Pfizer e Moderna direcionam os testes em adolescentes a partir de 12 anos de idade. Os resultados devem ser divulgados até o final do ano. Apesar das pesquisas se mostrarem animadoras, este pediatra acredita que as crianças não serão vacinadas tão cedo. Para que elas voltem à escola com mais segurança neste ano, a solução é vacinar os professores e fazer testagem em massa nas escolas. O professor tem que ser grupo de prioridade, não só professor, qualquer pessoa que trabalha na escola ou que serve a escola. Então, essas pessoas têm que ser vacinadas logo. Eu acho que este ano, se a gente conseguir vacina para criança e adolescente, vai ser lá no final do segundo semestre, pelo jeito que as coisas estão andando, esses testes demoram. E nós temos que fazer mais testagem na escola. E nós temos que fazer mais testagem na escola.